Música Coordenador Executivo Comitê 12 de Novembro, Felipe Rodrigues Pereira Rateten, será pronto coopera a rocar a tofo informação com o projeto de construção do Memorial Santa Cruz. O coordenador desconfie a irregularidade do projeto de referência e se finaliza agora. No ano, o processo de investigação do projeto de referência. O projeto de referência no dia 12 de Novembro, o projeto de referência no projeto de referência a rocar a tofo informação com o projeto de referência. O projeto de referência no projeto de referência a resolução do projeto de referência. e a governação da FOND. Nós temos uma informação com indícios de corrupção, mas há uma parte de competentes que precisam cometer a informação para construir um monumento, para oferecer informação no mesmo comitê. Nós temos um monumento para a FOND. Antes, o CAC recolhe o documento do projeto de construção do Memorial Massacre Santa Cruz, onde nós temos o problema do processo de construção do Pará do Helam. O orçamento do projeto referido ao Ida Recin, no contrato do projeto, termina no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em Rua Mó, se dá o que remata, não é o governo estende também para o fulano, mas a obra referida agora se dá o que finaliza no Pará do Helam. Emerenciana Martins, Tito Silva, de Yemen.